A mãe do bebê jogado pelo pai no Rio Negro está sendo ouvida outra vez pela polícia. O pai da criança teria confessado o crime durante uma conversa com o delegado da Homicídios. O repórter Amaral Augusto tem as informações. Exatamente, Marcela. Segundo o delegado Ivo Martins, titular da Especializada em Homicídios e Sequestros, José Alves, antes de prestar depoimento, chegou a confessar em uma conversa informal que teria, sim, jogado o próprio filho no Rio Negro. Ele disse que foi ele que jogou a criança a mão da mulher. E depois ele voltou atrás, falando que não, que foi a mulher mesmo que jogou. Agora à tarde, Cleudes Maria Batista chegou até a Especializada em Homicídios e Sequestros, acompanhada de dois advogados, e segue sendo ouvida pelo titular da Delegacia de Homicídios. A ideia do delegado Ivo Martins é que este depoimento, este novo depoimento de Cleudes, seja confrontado com aquilo que disse Josias. Só então a Especializada em Homicídios e Sequestros deverá fazer a acariação. A previsão é que isso aconteça até o fim da semana, quando os dois estarão frente a frente com as versões contrárias dessa história, que chama a atenção de todos. A ideia da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros é encontrar elementos novos. e os dois podem ser responsabilizados pela morte da criança. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Com a implantação da Faixa Azul em avenidas de grande fluxo, o número de multas caiu. De passageiros, o transporte coletivo em Manaus aumentou cerca de 20% segundo a SMTU. Mas tem muito usuário de ônibus que ainda reclama do tempo de espera. Uma semana depois de a Faixa Azul chegar aqui na Avenida Humberto Caldeiraro, a situação é assim. Poucas retenções e muitas reclamações. Era para ser os ônibus chegarem mais cedo, mas não está ocorrendo isso. De fato, não está ocorrendo. E os acidentes também que têm ocorrido por causa dessa faixa. Então, na minha opinião, não adiantou de nada, não. A faixa vai ficar em fase de teste por 30 dias. Tempo para os motoristas se acostumarem com a nova rotina. Muitas vezes que o ônibus tem que andar na faixa dele, e vai andar na nossa faixa. Errado, teria que multá-los. Já aqui na Avenida Recife, onde a faixa já está funcionando normalmente, as opiniões se dividem. Para nós, como motorista, melhorou bastante. Motorista urbano, né? Vai para os outros. Ficou muito ruim, cara. Ficou só duas faixas para a gente, e alguns motoristas de ônibus invadem a outra faixa, deixando só uma para o carro particular. Aí fica muito difícil. De acordo com a SMTU, o tempo de viagem diminuiu. E o número de passageiros aumentou em 20% nas linhas que utilizam a faixa azul. Ainda de acordo com o órgão, a prioridade daqui para frente vai ser o transporte coletivo. Só na primeira semana, a gente conseguiu mais 7 mil passageiros. É evidente que a linha sendo mais rápida, as pessoas dão preferência. E eu espero que pessoas que moram nesses trechos, de repente, para ir para o centro, é melhor usar o ônibus, vai mais rápido. O objetivo é esse. Situação totalmente diferente relatada por Jaqueline. Moradora da cidade nova, ela ainda gasta duas horas para chegar na cachoeirinha onde trabalha. Garrafamento na outra faixa, na outra linha, né? Porque só quem pode passar na linha azul é os expressos. Pequeno não pode. Quem tem porta laterais, consegue desembarcar, né? Mas quem não tem, não tem condições. Carro que trafega na faixa azul paga multa de R$ 191,57. E o condutor ainda ganha 7 pontos na carteira de habilitação. De acordo com o Manaus Trans, em seis meses foram registradas 4.160 autuações, veículos não autorizados que trafegavam pela faixa azul da Avenida Constantino Neri. Quase metade foi só na primeira semana. De lá para cá, o motorista tem tentado se acostumar. Grandes momentos do Amazonas agora estão representados em quadrinhos. É um projeto que vai distribuir as revistas nas escolas aqui da capital. Dos traços de um lápis, nasce a imaginação. As histórias em quadrinhos relatam de maneira dinâmica contos reais ou da ficção que até hoje muita gente ainda não esqueceu. E se através desse tipo de arte fosse contada a história de Manaus? Bem, isso já é realidade. A ideia surgiu desse grupo de artistas que transformou os conhecimentos históricos da capital em HQ. A proposta inicial era que a obra fosse baseada apenas em um livro da historiadora Eteuína Garcia. Mas as referências eram tantas que eles decidiram expandir esse trabalho. Algumas coisas precisavam de um aprofundamento. Algumas coisas que aconteciam, que aconteceram, a gente precisava entender o porquê, de quem era o interesse que aquilo tivesse acontecido. Então a gente foi começando a ver que adaptar uma obra apenas não era o suficiente para o nosso objetivo. Mas retratar a história de uma cidade que viveu uma série de acontecimentos sociais e econômicos não foi tarefa fácil. Uma honraria muito grande para trabalhar com isso, mas é uma responsabilidade muito grande. Eu estou criando uma imagem que se não for fidedigna, eu vou estar criando uma imagem errada para pessoas e pessoas. Então essa preocupação, tanto o Conselho, quanto todos nós tivemos em manter, na medida da nossa capacidade, claro, mas esse trabalho mais fiel. Com 32 páginas, a revista utiliza a linguagem dos quadrinhos com diálogos informais. O leitor que vai ler o quadrinho vai encontrar todos os personagens, como já citaram a Juricaba, os governadores da cidade, os artistas intelectuais, todas as pessoas que fizeram com que construíram o que é Manaus hoje, todas as pessoas que construíram a cidade. A revista integra o projeto Manaus em Debate e será distribuída aos alunos da rede pública. Uma nova opção para ficar por dentro dessa grande história de crises, mas também de vitórias. Hoje é só você ficar agora com imagens ao vivo da Ponta Negra. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá!